Eu peguei várias ocorrências, então não tinha aquela ganância de pegar a ocorrência e apoiar. Às vezes o polícia vai falar assim, ó chefe, eu não tô afim de apresentar. Eu apresentava, entendeu? Aí eu ia apresentar. Mas tipo assim, eu sempre tive o respeito dos polícias das companhias, porque eu ia apoiar e não queria nada em troca, entendeu? Só consta no seu relatório que eu encostei pra apoiar, entendeu? Conta pra gente como foi a sua primeira trinca pra gente finalizar aqui. O que você sentiu? Como foi? Qual o tempo de polícia tinha? A minha primeira ocorrência que eu tive foi no Cofu, supermercado Cofu. É, mano, teve uma ocorrência lá no Cofu, na Avenida São Miguel. E nós chegamos e que, meu, acho que nesse dia morreu três ladrão. E a minha equipe arrebentou um, as outras arrebentou outro. E cara, eu vou falar assim pra você, eu nunca tive problema, cara. Nunca fiquei pro ProAr, porque ProAr é assim, é a análise dos psicólogos, né? Todas as vezes que eu tive as resistências, eu fui pro ProAr, nunca fiz o curso. Nunca. Eu ia lá, fazia os testes e tudo lá, as psicólogas me liberavam, cara. Eu nunca tive um abalo, nunca tive... Sabe, eu ia pra casa, dormia bem, comia bem, entendeu? Nunca perdi o sono por causa de uma trincada, cara, nunca. Em minhas ocorrências, graças a Deus, nunca deu problema. Foi sempre ocorrência legítima, sempre ocorrência que nunca deu nenhum tipo de repercussão, graças a Deus, entendeu? Então, cara, eu... Já tive, eu tive umas três ocorrências, assim, que foram... Assim, que eu assinei também, mas era três caras que outras equipes assinou, entendeu? Então, a gente... E a todo mundo assinava. Vai todo mundo... Você atirou? Tirou. Assina. Então, é assim, cara. Mas é... Tem umas ocorrências hilárias. Ah, meu Deus, mano. Estou pra mandar aqui. Fala da ocorrência junto com o Leme, que vou... Foda-se, vamos ficar aqui até cinco horas da manhã. Cora!